Bom dia, presidente. Bom dia. Está preocupado com o elevado número de mortes e analisando o protocolo do Ministério da Saúde, manda aplicar a cloroquina apenas em casos graves. Então vou conversar hoje com o Ministério da Saúde. Não é o meu entendimento que eu não sou médico, mas o entendimento de muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países entendem que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saberem que não tem uma confirmação científica da sua eficácia. Mas, como estamos em uma emergência, a cloroquina sempre foi usada, desde 55. E agora com a exiltromicina pode ser um alento para essa quantidade enorme de óbvios que estamos tendo no Brasil. Então essa é a novidade para vocês que vai ser discutida hoje com o ministro. O meu entendimento, ouvindo médicos, é que ela deve ser usada desde o início por parte daqueles que integram o grupo de risco. As pessoas têm comorbidades, as pessoas de idade já devem ser usadas a hidroxicloroquina. Então essa é a novidade do dia de hoje. Porque, repito para vocês, se fosse a minha mãe, minha mãe está com 93 anos de idade, eu vou atrás dela, pego o médico, lógico, não vou forçar o médico, tem muitos médicos que concordam com esse tipo de medicamento, que teria medicamento, e ela seria, usaria a hidroxicloroquina. Enquanto não tivermos algo comprovado no mundo, temos esse no Brasil aqui. Que pode dar certo, pode não dar certo. Mas como uma pessoa não pode esperar quase cinco dias para decidir que a morte pode vir, é melhor usar. Uma coisa a mais, hein? Você conversou com o deputado Alberto Sraga hoje? Eu sempre converso com ele, meu amigo, desde 1982. Ele pode ser o ministro da... Desde 1982, eu converso com ele um montão de coisa. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Sobre a agenda que o senhor tem agora com os ministros do Supremo, o senhor pode adiantar a falta? Eu vou receber o convite do ministro Fachin e dos Barrosos, porque eles assumirão o TSE na posição de presidente e vice. É a vice-cortesia e, logicamente, aproveitar para conversar mais alguma coisa. Sobre o adiamento das eleições, o que o senhor acha? Eu não falo nada sobre isso aí. Eu já tenho problema demais para se meter mais nesse. E o Enem? O Enem é que pode... Estou conversando com o Ventralbe, né? Se for o caso, atrasa um pouco, mas tem que ser aplicado esse ano. Que horas vai ser a agenda com o ministro da Saúde? Não sei, não sei. Presidente, os depoimentos dos três ministros, o senhor chegou a ter... Não, não tomei conhecimento da não. Como é que vem exatamente essa questão da forofina, presidente? Olha só, se você procurar um médico qualquer, que está sendo usado largamente no Brasil, mas não na rede SUS. Na rede SUS, o médico tem uma cartilha, que é o protocolo. Se ele usa algo diferente daquilo, ele vai ser responsabilizado. Então, como lá está escrito que apenas causa o grave... Desculpa aqui, chega teu avô lá, por exemplo. Ou minha mãe. A idade, né? Que é um indício de grupo de risco. Pode não usar, né? Se não usar, vai para o grave. No grave pode usar. No grave não interessa mais. Mas, geralmente, quem está em estado grave, e vai entubado, vai ser entubado, né? Fica muito menos eficaz o tratamento. O senhor ficou contrariado com os tweets do ministro Teich? Ele falou algo não na linha do que o senhor defende sobre a cloroquina? Olha só, olha só. Todos os ministros, todos, já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte. Tem que estar afinado comigo. Todos os ministros são indicações políticas minhas. Tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é o gostar ou não do ministro Teich. É o que está acontecendo. Nós estamos tendo aí centenas de mortes por dia. Se existe uma possibilidade de diminuir esse número com a cloroquina, por que não usá-la? Alguns falam, pode ser para ser. Eu falo, pode ser. A gente não sabe. Mas pode não ser também. A gente não pode daqui a dois anos falar, ah, se tivesse usado a cloroquina lá atrás, teremos salvo milhares de pessoas. Só isso. Mas além dessa questão da cloroquina, presidente, está faltando algum tipo de alinhamento do ministro Teich com o pensamento do senhor? Então, por exemplo, isolamento vertical que não defende há muito tempo. Ele não defende... Isso vai ser tratado, no meu, desde o começo, devia ser o vertical. É cuidar das pessoas, o grupo de risco. E botar o povo para trabalhar. Olha só, tem uma máxima aí do Napoleão, né? Dizendo mais ou menos o seguinte. Enquanto o inimigo estiver fazendo o movimento errado, deixe-o à vontade. No Brasil, no meu entender, o movimento errado é se preocupar apenas e tão somente com a questão do vírus. Tem o desemprego do lado. A esquerda está quietinha. A esquerda está quietinha. Mas você acha que o ministro Teich já compreendeu esse gassocinho? O povo precisa trabalhar. Olha, o povo precisa trabalhar. Eu vi um vídeo agora, é de uma jovem, dos 30 anos, uma loura. Até loura. Aqui em Brasília, né? Eu não vou divulgar aqui. Eu tenho que ter certeza aqui. Que ela falou aqui do coração. Parece que falou. Manicure. Está desesperada. 40 dias parada. Abriu uma casa no Lago Sul, com todo cuidado possível. Daí foi denunciada. E está no desespero. E assim são milhões de pessoas no Brasil. Fica aí em casa para quem pode. Legal. Sem problema nenhum. Agora, para quem não tem condições, a geladeira já está vazia. Está três, quatro filhos chorando de fome. Isso é desumano. Agora tem que trabalhar. O governador de São Paulo falou o quê? Que é melhor isolamento do que o enterro, parece, né? A morte. É um idiota. É melhor isolamento do que o sepultamento. Quem fica em casa parado, vai morrer de fome. Até um urso, por exemplo, quando hiberna, ele tem um prazo para hibernar. Ele fica lá três, quatro e meia e depois sai, pô. Nós não podemos ficar hibernando em casa. Eu fico me colocando no lugar dessas pessoas humildes. Se vocês toparem fazer uma matéria decente, eu vou com vocês a fim de semana, Ceilândia, Taguatinga, o pessoal mais aqui nessa tédia, para ver que o pessoal está vivendo. Não é aqui. Você tem que ver e ir fora. Fala com o chefe de vocês, se autorizar, e a gente vai lá. Sem aquela de provocou aglomeramento, entrou em farmácia, sem ficar catac... Caiu a máscara, não sabe como é que usa a máscara. Para parar com essas babaquices e fazer a coisa séria. Vai chegar um ponto que esse povo com fome vai vir às ruas. Cada um ponto percentual, eu não sei mais ou menos, cada um ponto percentual no número de desempregados no Brasil, aumenta outro ponto percentual o número de mortes, pô. O homem que está passando fome, ele perde a razão. Quando ele chega em casa e vê o filho chorando de fome, ele não pode fazer nada, que não tem como vender um churrasquinho de gato na praça, vender um biscoito globo na praia. Ele se desespera, porra. Ele fica doido, briga em casa, briga com o vizinho. É uma pessoa que vai perdendo a razão. Vamos esperar chegar a esse ponto para reagir. O povo tem que voltar a trabalhar. E quem não quiser trabalhar, que fica em casa, porra. Fica em casa. Ponto final. Agora, para ser politicamente correto, muita gente não fala nada. Ou fica adotando essas medidas de isolamento total. É muito bom chegar em casa. Ele tem danoninho, tem caixa de primeira. Tem tudo em casa, tem segurança. Tem tudo em casa. Então ele pode falar isso aí. E até alguns que adotavam isso, como o senhor Davi Wippe, mesmo com todos os cuidadosos, ele pegou o vírus. E ele, olha o caráter dele. Olha o caráter dele. Não diz o que ele usou para se cuidar, para se curar. Esse é o caráter do cara que está do lado do Dória. Eu não vou falar isso, mas é o caráter dele. O cara que fez o juramento de salvar a vida dos outros, se nega a mostrar o que é que ele tomou para se curar, para não morrer. Já o outro do lado, o doutor Calil, o homem honrado, falou que usou a cloroquina. E alguns querem botar na minha conta o número de bosta. Ah, porque não usou máscara, está responsável por morte. O governo federal está fazendo mais do que eles pediram para a gente. Mais. Dinheiro. Agora, da ponta da linha, está tendo coisa errada. Tem um estado ontem que cancelaram 40 contratos para comprar material para tratar o Covid-19. É sinal que contrato mal feito. Visando, no meu entender, roubar, com toda certeza. Mais uma coisa, pessoal? O que o senhor decidiu entregar o sistema, presidente? O meu advogado chama-se o doutor Levi, da AGU. O ministro vai decidir hoje, né? O Levandov, deve, já tarde, se dar a liminar, né? Decide judicialmente se eu entrego ou não. Então já mandamos entregar para ele, desculpa aí. Já mandamos entregar para ele e ele decide o que fazer. O senhor é a favor da divulgação? O senhor é a favor da divulgação ao público? Não, não, não. Eu me... Olha só. Eu estou fazendo valer a lei. Eu e você, nós somos escravos da lei. E a lei diz que é a intimidade. Isso aí você não precisa divulgar. Por isso que eu, desde o começo... Desde o começo, eu me neguei a mostrar. Agora alguns acham que eu estou mentindo. Já adianto. Caíram do cavalo. Como vão cair do cavalo sobre o vídeo? A gente sobe o vídeo. Inclusive aí eu estou apurando, aproveitar o momento, estou apurando. Globo, Folha, Estadão e Jornal do Comércio. Salário reduzido 25%. É isso mesmo? É isso mesmo? Repetir, Globo, Estadão, Folha e Jornal do Comércio. Redução 25% do salário. Tem colega de vocês, se for verdade, parece que é, que vai ter dificuldade em pagar aluguel, pagar escola para o filho. Está todo mundo pagando a conta alta dessa irresponsabilidade de se tratar uma coisa séria, que é o vírus, que mata a gente. Vamos tratar com responsabilidade isso aí, sem matar empregos. Mais uma coisa? Sobre o vídeo, presidente, as declarações do ministro Sérgio Moro de que o vídeo confirmaria todas as denúncias que ele havia feito... Você falou bacana, o Sérgio Moro foi para o Dente e confirmaria. Ele podia falar confirma, né? Olha só, olha só, tudo que trata do Sérgio, do inquérito, da minha parte, está liberado. Não tem sigilo de nada, tá certo? Isso aí, presidente! O que acontece? Eu repito para vocês, da minha parte, está liberado. Não trata de outros assuntos comerciais, relações internacionais, ou questões pessoais. É vocês numa discussão de pauta, quem já participou. Faz muita coisa ali, o cara tem ideia maluca ali, muitas vezes. Não, isso aqui não vamos fazer não, aquela outra linha. Na reunião de ministros é assim. Agora uma adesão que eu estou... Não. Então o que acontece? Dessa parte está liberado. Sem problema nenhum, problema zero. E nessa parte que fala de segurança, de Polícia Federal, o senhor acha que não tem nada... Não, a Polícia Federal pode divulgar. Eu não falo Polícia Federal. É que os ministros falaram ontem no depoimento... Não existe a palavra Polícia Federal em todo o vídeo. Não existe a palavra Polícia Federal. Não existe as palavras Polícia Federal. Não existe a palavra Superintendência. Não existe isso. Você falou em preocupação com investigações sobre seus filhos ou amigos. Não existe a palavra investigação sobre filhos. E sobre filhos ou amigos. Eu falo sobre segurança da minha família e meus amigos. Ou você acha que não há interesse em fazer uma maldade com o filho meu. Mas agora a questão de segurança do senhor e da sua família fica a cargo do GSI. Sim. Tem nada a ver... Mas dizem que no vídeo a cobrança foi feita ao ministro Moro. Não, não, não falei o nome dele no vídeo. Mas direcionado a ele. Não, mas não falei o nome dele no vídeo. O senhor, o senhor, a chance de o senhor... Quando o senhor ameaça, quando o senhor diz que pode trocar o chefe, presidente... Não existe a palavra Sérgio Moro. Eu cobrei a minha segurança pessoal no Rio de Janeiro. A PF não faz minha segurança pessoal. Quem faz é o GSI. Mas quando o senhor falava em substituir o chefe dele, o senhor falava do ministro Moro ou do ministro Heleno? Mas está na cara que... Quem trata segurança? O ministro é o Heleno. O ministro é o Heleno. O senhor cogita divulgar essa parte do vídeo antes que a gente... Não, eu posso. Olha só. Eu estou aguardando um pouco mais. Eu ia divulgar isso antes. Lembra que eu falei para vocês? Sim, desagendado. Mas quando o Moro falou da reunião, eu segurei. Deixei ele falar, pô. Ele está me acusando. Porque se eu mostro agora, ele não ia falar nada. Como eu não vi entrevista do Moro. Vocês não entrevistaram o Moro. Tem gente que participou. Aquelas relações de sempre. Está certo? Então, isso que foi falado, o Manchete, hoje nos três, três jornalistas Globo, Folha e Cidadão, mesmo a Manchete, vão cair do cavalo de novo. Presidente, só para ficar claro, o senhor então cogitou demitir o ministro Heleno? Não, não vou entrar em detalhe. Quem está na minha segurança é ele, né? A segurança no Rio de Janeiro está sendo insatisfatória para o senhor? Está bem claro. O vídeo está bem claro. A reunião está clara. O presidente só está incomodado com os vazamentos do conteúdo do vídeo? Olha, esse vazamento não está vendo vazamento. Está tendo relações. Dizendo que um dos nossos tem te batido. Quem vai te bater é só eu. Presidente, está pedindo... Ei, presidente, te incomoda os vazamentos, essas relações? O que incomoda são as mentiras. Só isso. Não é verdade. Está certo. Tanto é que o próprio Valeixo fala que o Valeixo diz que não houve interferência política em nada. Ele mesmo diz. O próprio Moro também é vazio, não fala nada. E você pode ver, esse vídeo era para ser destruído como sempre eu faço. Pega as cenas que interessam e destrói. Estava na iminência de destruir quando apareceu. O depoimento do Moro. Eu falei, não vou destruir. Porque se eu destruo, eu ia ficar martelando em cima de mim a vida toda. Que eu teria interferido na PF numa reunião de ministros. Então, deixei o vídeo. E foi. Os relatos verdadeiros, né? O vídeo passou na íntegra. Toda a reunião de ministros. Toda, sem exceção. Agora, não fique pegando outros pontos para criar problema para o governo. Lá é reunião reservada. Entre nós. Como ontem, por exemplo, tratamos de dólar novamente. Se bem que eu decidi. Não teremos mais reuniões de ministros. Eu votei uma vez por mês. Uma reunião de ministros de manhã. Bandeira nacional. Um café e liberar. O resto, vou tratar individualmente com cada ministro. Para evitar esse tipo de problema. Igual com o Taixe hoje, né? É com o Taixe. Não, o Taixe não ia tratar... Pode ser. Mas independente da reunião quinzenal, duas semanas, tem reuniões diárias. A reunião vai ser mensal, presidente? Todo dia eu recebo alguns ministros, todo dia. A reunião vai ser mensal, a do Conselho de Governo? Não, não vai ser do Conselho. Vai ser um café da manhã. De oito às nove da bandeira nacional. Café às nove horas, nove e meia, o pessoal vai embora. Bater um papo. Um olhar para a cara do outro. Trocar uma ideia. E individualmente tratar alguns assuntos ou outros. Mas uma reunião mais de uma confraternização mensal de todos os ministros. Uma hora e meia no máximo. Quem ouviu o vídeo ontem, disse que o senhor falou a seguinte frase. Que não queria ser blindado nem sacaneado a esse prazer do povo. Eu sempre falei isso para todo mundo. Para todo mundo. E eu não preciso de blindagem. Eu não posso dizer ser sacaneado. Esse é o meu linguajar. O Rio de Janeiro é um estado... Fértil para a Polícia Federal trabalhar. Fértil. Lá a Polícia Federal pode botar todo efetivo lá que tem trabalho. E talvez um dos estados mais complicados do Brasil seja o Rio de Janeiro. Presidente, se o ministro Tate não aceitar o que o senhor pede, o senhor acha que pode ter uma troca? Vou conversar com... Olha só. Não é eu que estou pedindo nem mandando. Quase um consenso junto à classe médica sobre esse assunto. A cloroquina. E outra. Ele está falando de vida, cara. Está certo? É vida que tem jogo. Tem muita gente que chega ao hospital, pelo que eu levantei, em especial, norte e nordeste, que não é oferecido a cloroquina para ele. É simplesmente deita, dá uma alimentação ali, um soro e espera ele se curar. Para nós, mais jovens, o tratamento é esse. Nós não, né? Eu estou com 65. Mas se eu for acometido, eu tomo a cloroquina e ponto final, pô. É, eu que decido a minha vida. Tenho certeza que não vai faltar médicos para aceitar para mim a cloroquina. O senhor vai pedir para o Ministério da Cidadania, a Caixa e o Datafred apurarem por que militares receberam irregularmente o... Olha o que acontece. Não fala militares, não, tá? Fala militar. É o praça prestador do serviço militar inicial. Mais ou menos 2%, 3% da garotada presta o serviço militar obrigatório. E são pessoas unidas das classes mais humildes da população, são as mais pobres. Estão servindo o exército no corrente ano, Marinha Aeronáutica. E alguns se inscreveram. Como ano passado, filho de pobre, sem renda, não tinha renda nenhuma, acabaram recebendo. Agora, no nosso meio, quando acontece algo errado no nosso meio militar, o bicho pega. Estão sendo identificados. Vai ser, vão pagar, vão devolver o dinheiro e vão pegar uma punição disciplinada. É uma certa coisa que não acontece com frequência em outras áreas. Nosso meio, feia besteira, paga. Obrigado, presidente. Agora, não, por favor. Repito. São militares, mas são jovens que prestem o serviço militar obrigatório. Presidente, só para esclarecer, porque nos depoimentos de ontem, o ministro Ramos e o ministro Alenos disseram que o senhor falou da Polícia Federal na reunião. O senhor disse que não falou... O Ramos se equivocou, mas como é reunião, tem um vídeo, não tem, entendeu? O Ramos, se ele falou isso, se equivocou. Não seria melhor divulgar esse vídeo para tirar essa dúvida? Eu, por mim, eu divulgo. O senhor vai divulgar? Eu espero, eu não sei se eu posso conversar, porque eu faço parte do processo. Eu não posso conversar com o Celso Mello, porque eu faço parte do processo. Mas eu vou levar, aproveitando a sua sugestão aí, ao AGU, o ministro Levi, para ver se a gente pode divulgar essa parte. Se eu não me engano, o Celso Mello ontem, se eu não me engano, oficiou aí o advogado Moro, a AGU e a Justiça, exatamente para ver se a gente entra nessa linha, para divulgar, mesmo com os palavrões, que eu falo sempre, não tem como, divulgar isso aí para vocês aí. Então, ok, pessoal? Obrigado. Fim, 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 fim A CIDADE NO BRASIL